Olá Brasil, olá você que nos acompanha em todos os lugares do Brasil através da nossa página no Facebook Geripoca da Positiva e também no nosso canal no Youtube. Nós estamos falando hoje dia 24 de outubro diretamente de Xambuá, no canteiro 2 da construção da ponte do Rio Araguaia aonde que no canteiro 1 eles fazem os materiais, as vigas, as concretagens, faz as ferragens e depois de concretada eles colocam aqui no canteiro 2. E aí você está vendo as imagens aqui da quantidade de vigas que já estão prontas, ou melhor, vigotas, né Geripoca? Vigotas para colocar sobre as vigas. As vigas serão feitas mesmo no local aonde é a ponte, tá? E aqui é o canteiro 2, aonde que está toda essa quantidade de vigotas que você está vendo já pronta para colocar sobre as vigas. Temos também muitas lajes prontas já também, eu vou virar aqui para o outro lado, para você ver logo ali atrás, logo ali atrás você vê que tem muitas lajes já prontas no jeito de ser lançada ali na construção da ponte do Rio Araguaia aonde está sendo feita as vigas e aí vai as vigotas e depois das vigotas vem as lajes e vem aquela ferragem para fazer a concretagem. O trabalho continua, é isso aí. Você nos acompanhando, compartilhando o nosso vídeo nas redes sociais, Geripoca da Positiva, no Instagram, no YouTube e no Facebook. E você também vê no canal dos nossos parceiros espalhados pelo Brasil. Márcio Ribeiro Vlog, canal 100% aí mostrando as obras do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro em São José dos Campos. Temos também o canal Tubal do Vale, na Bahia. Alô Tubal, um abraço a todos os inscritos do canal Tubal do Vale. Raimundo José, Visão 360, também aí no Piauí. Um abraço a todos os inscritos seguidores do canal do amigo Raimundo José, Visão 360. Também do Joel Silva, aí mostrando também as obras do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E também do canal Ponta do Abunã, do amigo David Becker lá no Acre, divisa ali com Rondônia. Um forte abraço a vocês em todo o Brasil. Olha aí, camisa bonita aqui da construção da ponte do Rio Araguaia. Ficou muito bacana essa logo, tá? E nós estamos juntos, por um Brasil melhor, juntamente com o presidente Jair Messias Bolsonaro. E que em breve virá inaugurar a ponte do Rio Araguaia, com fé em Deus, na divisa do Pará com o Tocantins. Essa ponte que terá uma extensão de 1.720 metros foi iniciada em abril do ano 2020. Previsão de entrega para setembro de 2022. Avança meu Brasil com Bolsonaro presidente. Avança meu Brasil com Bolsonaro. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.